Balanço cabelo, balanço cabelo, balanço cabelo, balanço cabelo Essa parada Balanço cabelo, balanço cabelo, balanço cabelo, balanço cabelo Aí barbeiro, aposenta a máquina de cortar cabelo E fecha o salão, porque agora a onda é andar de cabelão Aí barbeiro, aposenta a máquina de cortar cabelo E fecha o salão, porque agora a onda é andar de cabelão Aí morena, tu não vai se preocupar com seu cabelo Pode fazer sol, até pode chover, que não vai encolher esse cabelo durão Aí careca, para de chorar, bota logo um perucão Porque agora a onda é andar de cabelão Quem inventou a moda foi o Rafa da Malhação Uh, 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 ele tá de cabelão Uh, 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 é o Rafa da Malhação Uh, 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 ele tá de cabelão Uh, 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 é o Rafa da Malhação Uh, 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 uh Uh, 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 é o Rafa da Malhação Uh, 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 ele tá de cabelão Ele tá tirando onda, tá inventando onda Esse cabelão, uh, 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 é o Rafa da Malhação Balanço cabelo, balanço cabelo, balanço cabelo, balanço cabelo Uh, 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 uh Tá tirando onda, hein, mané, tá tirando onda de cabelão, mané Tá tirando onda, é o rapaz da malhação Aí, malé, o rapaz da malha tá tirando onda, malé, tá tirando onda Tá de cabelão, malé, tá de cabelão